oi pessoal a gente recebeu o ok aqui da coordenação da semana da música falando que a gente pode começar então vamos lá a gente está no ambiente super intimista que todo mundo se conhece então quem quiser chegar aqui mais perto tá que depois a gente vai trocar a ideia eu acho que fica até mais fácil vai ser um bate-papo praticamente tá eu vou fazer uma apresentação aqui dos meus slides aí depois a gente abre ok então bom dia a todos eu queria agradecer muito a coordenação da semana da música agradecer dar os parabéns ao élder que está assumindo aí o desafio e chegando e já colaborando de uma forma tão importante para a gente então agradeço muito agradeço também a a presença de vocês estão aqui estou muito feliz pelos colegas que estão aqui e os alunos que vieram e vamos lá bom a fala de hoje o conhecimento e habilidades em música popular ea formação em nível superior reflexão reflexões iniciais para uma proposta de categorização é eu queria abrir essa fala colocando gente eu sou para enxergar longe eu preciso do óculos mas para enxergar perto aí eu fico assim sabe então quando a gente conversar eu boto o óculos para ver vocês é então queria abrir a fala colocando algumas perguntas né aqui no slide para vocês verem é que me direcionam o percurso meu percurso com pesquisa dentro da universidade já tem vários anos como vocês vão ter oportunidade de conhecer um pouquinho então essas questões aqui ó como construir o currículo de um curso de graduação em música popular e quais são os conhecimentos e as habilidades que devem fazer parte dele como dosar a divisão entre teoria e prática como saber se esse currículo fornecerá as condições necessárias de desenvolvimento de competências que sejam úteis para as demandas contemporâneas da profissão aliás os responsáveis pela elaboração desse currículo conhecem essas demandas e mais se esse currículo for construído de forma a atender as reais demandas que o mercado de trabalho faz de um músico popular profissional quais aspectos os diferenciam de uma formação em nível técnico né eu queria explicar um pouquinho como que essas questões surgiram na minha cabeça né na minha vida minha vida acadêmica é e para isso eu vou pedir licença para vocês um pouquinho que eu vou contar a minha trajetória pessoal de profissão a profissão e pessoal um pouquinho então vamos lá quando eu era criança pequena em barbacena bom eu estudei piano é desde muito pequenininha eu tinha sete anos de idade quando eu entrei no conservatório e a minha formação foi bem tradicional né eu fiz conservatório durante 11 anos de estudos formais bonitinho ali me formei depois eu fiz licenciatura em música e aí na época do conservatório para quem não sabe a minha cidade é pirassununga no interior de são paulo né o conservatório lá chama conservatório de música cassilda becker é na época desse conservatório na minha adolescência né eu também tocava na igreja acompanhando os cânticos do inário na minha época não tinha cifra na igreja não tinha banda não tinha bateria não tinha nada disso além do que era uma igreja bem conservadora isso tudo assim não podia era proibido então que como que era o acompanhamento ali era o piano piano que acompanhava tudo e como é que era uma partitura do inário vamos ver dá para ver bom então vamos pensar aqui ó que conhecimentos são necessários para conseguir tocar essa partitura bom primeiro eu tenho que saber a leitura de partitura tradicional clave de sol e clave de fá né o tempo divisão de tempo etc eu tenho que ter um domínio técnico do instrumento né para fazê-la soar então o que eu tô chamando de domínio técnico no instrumento saber colocar o dedilhado dedilhado ali corretamente fazer a manutenção do tempo e do andamento né ter uma qualidade mínima do toque então basicamente isso eu consigo tocar essa partitura agora o que que essa partitura aqui não informa que que ela não traz ela não vai explicar como transformar essa distribuição aqui né de vozes que a gente vê que tem contralto tenor soprano e baixo né soprano contralto tenor e baixo e ela não me fala não me fala como transformar essa distribuição de vozes de coral e um acompanhamento né no instrumento que que implica né eu consegui fazer isso transformar isso num acompanhamento implica em compreender a verticalização dessas vozes ou seja entender que isso é a harmonia implica entender que aquela harmonia pode ser distribuída ao longo do instrumento enquanto a melodia né era cantada pela igreja ou seja conhecer a geografia do instrumento e noções de estilo musical isso a partitura não está me informando né bom aí que que aconteceu tinha uma pianista deixa eu voltar aqui um tinha uma uma pianista oficial lá na igreja né o nome dela era a rosana e ela tocava diferente aí ela colocava o baixo no piano ali no tempo no primeiro tempo do compasso ela ia por baixo e voltava depois o resto do compasso para a região média do piano aí ela tocava melodia na mão direita oitavando a linha melódica e colocando os acordes no meio dessa oitava né eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo e além de ser encantador né eu adorava ouvir a rosana tocar e aí que que eu fiz eu comecei imitar a rosana querer fazer como ela fazia é e aí sem saber sem me dar conta né racionalmente o que que eu tava fazendo eu tava desenvolvendo a minha noção de geografia no instrumento né eu tava tendo os rudimentos assim de noção de estilo musical né bom só que lá na minha casa é não tinha só músicas da igreja né meu pai não frequentava igreja e ele gostava muito de música popular brasileira então isso colaborou para que o ambiente em casa tivesse um pouco fosse um pouco mais eclético musicalmente falando né então ele escutava muito chico buarque escutava muito milton nascimento e eu acabei desenvolvendo assim um amor muito grande pela especialmente pela canção brasileira né popular e lá no nosso conservatório a gente tinha uma biblioteca que na verdade era um armáriozinho que tinha um pouquinho de coisa lá um armário era nossa biblioteca e aí tinha algumas músicas cifradas e partituras que são agora sim esse slide desse jeito aqui que a gente já conhece muito né agora vamos imaginar que eu estou falando ali do início da década de 90 tá e aí que que acontece eu olhava essa partitura desse jeito que que eu tenho que ter de conhecimento para conseguir tocar isso no piano né que conhecimentos são necessários para tocar essa partitura leitura de partitura tradicional porque eu tenho ali a linha melódica só na clave de sol domínio técnico do instrumento também né dedilhado correto manutenção do tempo e do andamento qualidade do toque igualzinho era lá cuinário e conhecimento de cifras né e o que que essa partitura ela não informa para a gente que quer tocar ela né ela não informa como que a gente vai distribuir essas notas do acorde ao longo do instrumento eu sei que não é o primeiro acorde ali é um ré menor com sétima um ré menor ré fala dó agora eu tenho vários ré falas idosos no piano né como é que eu distribuo isso ao longo do instrumento a partitura não me informa que ritmo que eu tenho que realizar a partitura também não informa como encadear esses acordes ela também não vai me informar né e o que dizer então ó desse tipo de partitura aqui né hoje em dia isso aqui é muito comum é cifra clube.com.br está aí ó é de presente para a gente né essa partitura eu tenho que saber o que para conseguir tocar ela eu tenho que conhecer música de ouvido a música que eu quero tocar de ouvido eu não tenho nem a linha melódica dela eu tenho que conhecer cifras também né que que ela não informa para mim ela não informa para mim como distribuir as notas do acorde ao longo do instrumento ela não informa que ritmo realizar ela também não informa que como encadear os acordes ela não informa a frequência de troca de acordes né quanto tempo eu fico no ré antes de ir para o sol bom então eu não tinha lá quem que me ensinasse a tocar nenhuma dessas duas partituras né mas aí no dia teve um dia que simplesmente minha ficha caiu né eu tava numa aula de harmonia lá do conservatório né que eu tinha que duas vezes na semana naquela aula enfim que eu achava chata para caramba assim um negócio abstrato completamente abstrato mas eu não sei o que aconteceu um dia minha ficha caiu que onde eu ficava ali distribuindo aquelas vozinhas nos exercícios não pode quinta paralela não pode quarta paralela etc vocês estão rindo porque vocês estão vivendo isso né quando eu entendi que aquilo ali significava acordes aí assim bom né minha cabeça assim explodiu né aí eu comecei a juntar né o que eu vi a rosana fazer lá no piano com essa verticalização dos acordes do inário aí finalmente eu entendi que aquilo verticalmente eram acordes e que dava para acompanhar sem tocar a melodia só fazendo um acompanhamento tirando a melodia o povo é que cantava né é e ao mesmo tempo aquelas músicas do chico buarque que eu tinha lá o song book tal que eu podia fazer do jeito que eu fazia no inário tocando a melodia ali colocando né então assim agora que que eu pensei vou dominar o mundo eu vou ser a melhor pianista da igreja e eu vou ser uma pessoa que também toca música popular aquela minha cabeça de adolescente né aí eu entrei para a faculdade e eu tive contato com que na faculdade com metodologia do ensino da música todas essas questões pedagógicas e tal que a gente aprende na licenciatura e eu acabei me apaixonando também pela licenciatura né essa coisa do ensinar e aí que que eu pensei na faculdade bom eu vou ser aquela professora de piano que eu queria ter tido quando eu era jovenzinha adolescente né eu vou explicar para as pessoas como raciocinar em cima do piano para elas tocarem música popular que era o que eu sempre quis ter tocado né bom e aí eu me especializei nisso fazendo oficinas festivais de música etc fui correndo atrás por fora né uma formação por fora e aí quando comecei a dar aula né de piano popular bastante piano erudito piano popular de tudo assim né até aula de o canto eu dei gente para vocês terem uma ideia a gente faz de tudo para sobreviver quando a gente está começando na carreira né bom aí o que aconteceu em 2006 eu entrei na ufmg no mestrado e eu tava querendo fazer o que no mestrado no mestrado eu tava querendo aprender a ser uma professora de piano popular melhor era essa cabeça que eu tinha do que o mestrado poderia me oferecer e aí no mestrado eu entrei em contato pela primeira vez com uma autora chamada lucy green é que naquela época 2006 ela tava como uma novidade aqui no brasil então vamos sempre pensar contextualizadamente tá hoje em dia todo mundo já conhece mas naquela época a heloísa feixas que foi a minha orientadora no mestrado tinha acabado de chegar de londres onde ela foi orientada pela lucy green então eu fui a primeira pessoa que usou lucy green como ferramenta metodológica é teórica e metodológica para fazer um mestrado e para mim foi muito interessante porque é como a gente vai ver aqui né ela pesquisa várias coisas mas o que interessa para a gente aqui agora é que ela investigou como os músicos populares aprendem tá ou seja ela desvendou quais são as práticas que os músicos que são autodidatas que que eles realizam ali ao longo da trajetória deles de tentar aprender sozinhos né que permite que eles saibam ser músicos que permite que eles consigam tocar um instrumento e que eles sejam profissionais da música né ou seja como que eles aprendem né sem ter tido uma formação é tradicional ou seja é ela fala muito sobre o autodidatismo e ela tem um conceito que se chama prática de aprendizagem formal de música que nada mais nada menos ela categorizou essas práticas dos músicos populares que é resumidamente eles aprendem a tocar o instrumento deles de ouvido né copiando música de ouvido de gravação hoje em dia gente vocês são muito privilegiados vocês têm vários aplicativos aí que você bota mais lento você separa as faixas quero escutar só o baixo aí separa naquela época não né a gente voltava fitinha lá ficava indo e voltando e voltando cd aí voltava só aquela faixa de cd né então essa é ficava voltando exatamente fita cassete a gente ficava rebobinando né então é uma prática difícil e que requer muita né esforço muita disciplina não é fácil a outra característica dessas práticas de aprendizagem formal é tocar músicas conhecidas isso é fundamental parece uma bobagem mas não é e nisso tem muito afetividade envolvida o músico ele não fala assim eu quero aprender a tocar uma música do Coldplay que eu adoro mas ela é muito difícil tecnicamente para mim eu vou começar com outras mais simples ele não tem essa noção ele quer tocar aquela música que ele gosta se ela é difícil está acima do nível dele não tá ele não não sabe disso né e ele quebra a cara muitas vezes mas ele vai ali na tentativa de errar e acerto eles aprendem tocando trocando ideia com os colegas com os familiares e observando não tem um nenhum deles está ali é com a função de ser professor eles estão ali assim numa troca de ideia quase que entre pares mesmo do mesmo nível né é tocando em grupo isso também é uma característica fundamental ou seja muitas vezes aquela história né os meninos estão no colégio aí fazer amizade tal e vamos fazer uma banda vamos eu sou baterista sou o guitarrista mas nem instrumento às vezes eles têm mas ele já tem o que uma uma banda então o grupo é fundamental e tem uma integração muito grande entre ouvir tocar e criar né não tem aquela coisa compartimentalizada como a gente tem no estudo formal agora é a hora da aula de tocar agora é a hora da aula de ouvir não é tudo meio que junto né ouvir tocar e criar é tudo junto e com grande ênfase na criatividade bom e o que é interessante observar sobre essas práticas que a o modelo se green organizou né que tem uma diferença bem demarcada entre o jeito de aprender música no modelo conservatorial e nesse processo autodidato informal né na primeira coluna aqui características a gente vai falar vai observar que o repertório via de aquisição de habilidades tipo de orientação organização organização de conteúdos enfoque vai ser diferente um em outro então na primeira coluna na segunda coluna eu colei eu coloquei aprendizagem formal botei o nome conservatorial mas pode ser um professor particular de instrumento seguindo esse modelo conservatorial não necessariamente a achem que a palavra conservatorial se restringe a um prédio tá é um modelo de visão de mundo e na última ali aprendizagem formal então vamos ver repertório primeira coisa que é diferente na aprendizagem formal é selecionado pelos professores e geralmente estranho ao aluno e na aprendizagem informal como a gente viu é selecionado pelo próprio aluno aluno nem a palavra adequada aqui pela própria pessoa né a partir de uma identificação e do gosto pessoal segundo via de aquisição de habilidades na aprendizagem formal ela se dá através da notação musical escrita então é aquela racionalização para trazer para o instrumento então é um processo mental para trazer para o instrumento já no autodidatismo é uma aprendizagem da música através da prática de copiar de ouvido em gravações e copiar de ouvido aonde diretamente no instrumento então o corpo aprende a desenvolver um espaço uma noção de espaço que não passa necessariamente pelo racional tá três tipo de orientação na aprendizagem formal relação professor aluno onde o professor é quem organiza e é o professor quem orienta os procedimentos do aluno e é o professor inclusive que disse tá bom se não tá né então é é ali o a voz de do certo errado e na aprendizagem formal no autodidatismo é o autodidatismo né ou então a interação dentro de um grupo de amigos sem que a supervisão supervisão orientação de um professor e o que que é interessante aqui interessante é que ele vai saber se está errado ou não está através da gravação se ele está tocando errado a gravação é que vai falar se está errado se não está né não tem um uma pessoa dizendo está certo está errado quatro outra diferença organização dos conteúdos na aprendizagem formal constra construção de um programa curricular que parte do simples para o complexo enfatizando quase sempre o que reprodução de peças mais do que a criatividade não estou dizendo que não tem a criatividade mas o que o enfoque a reprodução de peças de outros autores e na aprendizagem informal ou no autodidatismo não tem uma organização deliberada e o conhecimento vai sendo construído ao acaso de maneira holística e idiosincrática a partir do repertório escolhido ou seja um pet work não é uma coisa misturada ali e por último enfoque mais uma diferença na aprendizagem formal se busca a reprodução e interpretação de música de outros compositores e na o autodidatismo busca se a criatividade pessoal através de uma prática que integra profundamente as atividades audição performance improvisação e composição bom e isso minha gente resulta em algumas coisas resulta no que é favorece a apreado ao desenvolvimento de determinadas habilidades e o que eu tô falando aqui é no sentido genérico né é claro mas eu comigo foi diferente fulani não eu tô falando genérico em termos de né é condições normais de temperatura e pressão a tendência no na trajetória tradicional é você desenvolver as seguintes habilidades e conhecimentos domínio de leitura musical tradicional muito bem aquisição de técnica apurada conhecimento literário quando eu falo qual conhecimento literário não é de literária daquele instrumento né quais compositores com escreveram quais peças em quais períodos etc disciplina você tem que apresentar um repertório x no na prova tal do meio semestre na prova tal do final de semestre você se organiza você tem uma disciplina para aquilo habilidade para escolher e empregar estratégias de estudo em cada situação a ser dominada e quais são as habilidades que geralmente são favorecidas de se desenvolver quando você tem aquela o autodidatismo é o supercurso é via autodidatismo domínio para tocar de ouvido e tocar de ouvido é fundamental para você conseguir improvisar e criar porque você improvisa aquilo que a sua cabeça está ouvindo ou seja você tira de ouvido que essa sua imaginação tem né versatilidade habilidade para atuação em grupos porque você toca às vezes em grupos diferentes com uma formação instrumental diferente seu papel dentro daquele grupo às vezes tem que mudar né mas uma hora você está acompanhando uma hora você não está acompanhando uma hora você tem um baixo outra hora você não tem o baixo e você tem que fazer o baixo também então você ganha uma certa versatilidade domínio de leitura de cifras aumento da facilidade para apreciação de diferentes estilos e gêneros porque porque você desenvolve a capacidade de ouvir em camadas você não escuta só a linha melódica você escuta em camadas que você está tentando tirar de ouvido do que o baixo e como eu disse hoje vocês estão muito bem na fita porque vocês conseguem no moisés ali tirar tudo quero passar o baixo mas enfim bom e aí o que é interessante vamos pensar do ponto de vista pedagógico é interessante que a gente vai discutir daqui a pouco um pouco melhor aqui cada percurso um pouco desse né favorece o desenvolvimento dessas habilidades e aí a gente tem que voltar a essas questões né peraí desculpa pulei aqui os negocinho bom o que que aconteceu eu tava estudando no mestrado justamente isso daí para pensar no piano como é que eu ia ser uma professora de piano popular melhor vocês estão lembrados disso né que eu falei aqui no comecinho aí eu tava lá no mestrado e a gente tem disciplinas que a gente tem que fazer que são obrigatórias e tem as que são eletivas igualzinho aqui e nas eletivas você pode escolher em qualquer lugar aí que que eu fiz eu já tava dando aula na UENG na estadual de Minas Gerais e aí tinha uma disciplina no centro de educação que chamava didática do ensino superior eu também queria ser uma professora de faculdade melhor então eu vou atrás da didática do ensino superior e tinha gente eu era a única da música lá e eu tinha muitos colegas de medicina veterinária fisioterapia uma galera da saúde tinha gente de contabilidade de administração que são as pessoas que eu lembro agora aí nessa disciplina didática do ensino superior eu percebi que eles tinham um vocabulário entre eles mesmo eles sendo de áreas diferentes que eu não tinha que eu desconhecia tô falando de 2006 2007 eles falavam assim não porque eu tenho que publicar meu artigo tal eu olhava não porque a revista tal é qual eles não sei o que não mas eu escrevi um paper não sei o que não meu orientador tá cobrando não congresso tal tal aí eu ficava assim gente eles estão falando de uma coisa que eu não sei o que que é isso ou assim para eles era uma coisa tão corriqueira e eu via no nosso lado de música um sofrimento tão grande para fazer essas coisas era um parto quase uma criança nascendo ao contrário assim né para gente da música e eu via para eles ali era o dia a dia deles eu fiquei com aquilo na cabeça eu fiquei com aquele negócio na cabeça porque que a gente tem tanta dificuldade porque a gente não tá discutindo aqui se organizando para ir em determinado congresso e aquilo ficou na minha cabeça terminei minha dissertação como que os como né tocar ensinar piano popular entreguei tal mas eu fiquei com isso na cabeça da gente na faculdade sendo pesquisador e tendo dificuldade tempo vai né passa eu faço uma disciplina isolada aqui na educação outra disciplina isolada na filosofia e tal tentando entender esse problema nosso aí eu fui parar o que foi parar no doutorado na sociologia para entender qual é a dificuldade que a gente da área de música tem em fazer pesquisa e aí eu entrei em contato com duas categorias do conhecimento que é duas categorias de teóricas teóricas que são conhecimento e habilidade eu tive que entender o que são conhecimentos que são habilidades entrei em contato com alguns autores muito interessantes que não nem vieram fazer parte da minha tese de doutorado mas que eu coloquei na na gaveta ali eu falei um dia eu vou estudar esses caras e aí que que acontece né parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra eu vivi essa crise também no doutorado eu falei gente no mestrado eu procurei entender porque que como que a gente pode ser um professor de piano popular melhor aí eu fui para o doutorado estudar porque que a gente tem dificuldade de fazer pesquisa nada a ver uma coisa com a outra né mas será que não tem nada a ver mesmo uma coisa com a outra vou voltar aqui nas questões que abriram as a nossa fala aqui de hoje vamos lembrar aqui como construir um curso um currículo de um curso de graduação em música popular quais são os conhecimentos e as habilidades que devem fazer parte dele como dosar a divisão entre teoria e prática como saber se esse currículo vai fornecer as condições necessárias de desenvolvimento de competências que sejam úteis para demanda contemporânea da profissão aliás os responsáveis pela elaboração desse currículo conhecem essas demandas e mais se esse currículo for construído de forma atender as reais demandas que o mercado de trabalho faz de um músico popular profissional como que ele vai se diferenciar de uma formação em nível técnico eu não sei vocês mas eu vejo hoje em dia essas duas coisas se conectando muito né eu não sabia mas o que eu estava procurando no doutorado eu continuo buscando até hoje é justamente como ser uma professora de piano popular melhor mas mais do que isso no âmbito mais ampliado o meu interesse é como ajudar os músicos populares a obter uma formação que de fato tenham coerência com a profissão que o mercado de trabalho faz deles né e para a gente conseguir oferecer isso a gente tem dois desafios principais pelo menos são dois desafios que eu consigo enxergar né primeiro a gente precisa entender quais são essas demandas ou seja o que eles precisam saber e o que eles precisam saber fazer porque são duas coisas diferentes saber e saber fazer para serem bons profissionais no local nos locais onde eles exercem a profissão e segundo a gente precisa saber construir adequadamente uma trajetória de formação profissional de cerca de mais ou menos quatro anos né que é uma graduação considerando que historicamente as nossas instituições são fortemente arraigadas ao modelo conservatorial de ensino aquele modelo né que é uma visão ainda dominante e que aponta para um campo profissional que é diferente do campo profissional do músico popular e que trabalha no sentido de desenvolver competências conhecimentos e habilidades que podem ser distantes daquelas que o músico popular profissional precisa para trabalhar bom então no meu caso específico eu fui buscar ajuda nos aportes teóricos da sociologia né mais especificamente de estudiosos que oferecem esquemas teóricos para a gente pensar características internas dos diferentes conhecimentos né e como que essas características são fundamentais para a gente que trabalha com a construção de currículos e formação profissional e aí como eu disse eu conheci alguns autores e estão lá na minha gavetinha mas hoje eu tô trabalhando com esse aqui que eu vou mostrar para vocês que é o bem cortes e bem cortes ele é filó ele filó trabalha com filosofia da educação é em londres né no instituto de educação de londres mas ele tem um trabalho também com sociologia da educação profissional um currículo profissional e é esse aparato dele que que eu vou conversar com vocês aqui né bom que que o bem cortes propõe para gente para ajudar a gente organizar as nossas ideias de uma forma bem resumida vou trazer aqui para vocês ele argumento seguinte o pessoal da educação né o campo da educação que também estuda como construir currículos que é naturalmente o pessoal né que é a área por excelência né ele eles propuseram se estudar na década de 70 70 uma corrente de pensamento muito aderida pelo pessoal da educação e aí as licenciaturas no geral também vão na onda que assim olha para você formar um profissional você precisa é fornecer prática um profissional bom ele tem que ter competência você tem que ele tem que ter competências que só são desenvolvidas se ele praticar então você tem que desenvolver a laboratórios né experimentais assim para ele botar a mão na massa e aprender a fazer ele está se referindo especificamente aqui a donald shon e dreyfus and dreyfus hebert dreyfus né que vocês da educação da licenciatura vão ainda ouvir falar desses autores bastante né bom ele disse o seguinte olha tá tudo bem só que esse pessoal tá negligenciando uma coisa muito importante ele está eles estão negligenciando o fato que tem diferentes especialidades profissionais que vão fazer demandas de tipos e conhecimentos e habilidades que também são diferentes algumas profissões elas são mais práticas mas tem outras profissões que são mais teóricas e tem outras profissões ainda que faz uma mistura disso que é prático e que é teórico né então muita calma nessa hora né de afirmar que é só através da prática que a gente vai formar um bom profissional não é bem assim ele propõe então que a gente deu um passinho atrás volta uma casinha aí no jogo né e ele propõe assim vai olhar o que um especialista de uma determinada profissão faz como que ele trabalha um expert daquela área entende o que ele usa enquanto ele usa aí mapei os tipos de conhecimento que ele demanda que ele lança mão os tipos de habilidades que ele lança mão e tenta entender de fato o que que ele utiliza se é mais prático ser mais teórico então mapei esses conhecimentos e aí você vai perceber que tem habilidades que são mais incorporadas que são mais físicas mesmo e tem coisas que são mais intelectuais mais cognitivas a então a ele vai dizer que algumas algumas profissões também depende de você saber trabalhar em equipe outras não você trabalha isolado tem outras habilidades que você depende de lidar com pessoas com o público você tem que desenvolver uma perspicácia de saber ler o cliente ler o profissional os outros profissionais né que também dialogam com a sua profissão então ele vai falar assim olha não é que é tem diferentes tipos de profissões que requerem diferentes tipos de conhecimentos e habilidades e nós temos que desenvolver cada um desses conhecimentos desses tipos de habilidades vai demandar uma trajetória curricular que tem disciplina mais prática que outros que tem disciplinas mais teóricas ou ainda fazendo um mix dessas duas coisas ou seja conhecimentos e habilidades diferentes possuem processos epistêmicos ou seja o processo de construir aquele conhecimento também diferentes então ele vai nos oferecer um esqueminha um quadradinho aqui para a gente compreender esses diferentes usos né e o esquema dele é esse aqui só para a gente ver a coisa um pouco graficamente então lembrados da aula de matemática que a gente eixo x eixo y etc é isso daí na vertical aqui eu tenho o eixo y e na horizontal eu tenho o eixo x na profundidade ele criou um eixo x z perdão eixo z vamos entender um pouquinho na vertical é o grau de esotericidade de conhecimentos esotéricos que aquela profissão vai usar quando eu falo esotérico não tem nada a ver com astrologia não tem nada a ver com signo místico nada místico esotérico no sentido de ser fechado poucas pessoas têm aquele conhecimento e justamente são conhecimentos que você adquire num longo processo de estudos teóricos por exemplo vamos dar um exemplo de conhecimento esotérico na nossa própria área saber criar uma composição serial é um conhecimento extremamente esotérico para você saber fazer aquilo você tem que ter uma série de conhecimentos cognitivos intelectuais e você vai dialogar com um grupo também pequeno é esotérico então é nesse sentido se o conhecimento daquela daquela profissão for muito esotérico ele vai caminhar muito na vertical se for pouco esotérico ou seja se não é tão fechado assim tão restrito mais pessoas podem ter acesso ele caminha pouco e vamos falar agora do eixo x o eixo x é o tanto que aquela profissão é exposta ao conhecimento do tipo tácito o que é o conhecimento do tipo tácito é o conhecimento que você tem facilidade para fazer mas você não tem tanta facilidade para explicar o que você faz né e vamos pensar o seguinte muitas vezes você eu acho que se a gente perguntasse para o como que é o nome daquele menino que fez o gol de voleio no na copa lindo o gol mais bonito richarlison se a gente fosse perguntar para o richarlison explique para a gente como você fez esse gol de voleio a ele não ia fazer eu fiz uma parábola uma parábola no ar aqui de um grau tanto eu coloquei uma força ele não vai saber explicar o que que ele fez né é difícil explicar o que fez muitas vezes também a coisa de tocar um instrumento pode ser um conhecimento tácito você sabe tocar e você não sabe explicar como que você toca então conhecimento tácito é isso é um conhecimento que você muitas vezes sabe fazer mas você tem certa dificuldade de falar sobre como você faz ele se a a a a exposição daquela daquela profissão for muito é usar muito esse tipo de conhecimento você vai caminhar bastante no eixo x tá usar menos vai caminhar menos e o eixo de profundidade que é o z essa tracejadinha ali essa certa tracejadinha tô gaguejando hoje gente bom fala das habilidades sociais que tanto de habilidade social aquela profissão demanda que tanto você precisa saber lidar em equipe com a sua própria equipe que tanto de de perspicácia você tem que ter para lidar com pessoas de fora da profissão né saber lidar por exemplo com paciente a família do paciente que tá doente que você tem que ter todo um jeito para falar e tal então são habilidades de lidar com outros seres humanos se for muito alto a demanda que aquela profissão faz vai caminhar muito assim então você vai podendo mexer nesse quadradinho aqui de acordo com as características daquela profissão tem uma coisa interessante que ele fala que é o seguinte eu vou falar só do conhecimento tácito aqui ele chama atenção que às vezes você precisa só saber fazer mas tem profissão que precisa saber fazer e falar como você faz mesmo sendo conhecimento tácito bom qual é o exemplo que ele dá para gente né eu vou ler aqui para vocês ó palavras dele para aí e por exemplo contabilidade ou a defesa de um caso no tribunal no caso do advogado né saber fazer essas duas profissões implica saber representar em pormenores exaustivos exatamente o que se faz ao mesmo tempo em que se está fazendo então na contabilidade por exemplo não é só manter o registro do dinheiro em diferentes contas e nem diferentes rubricas como se representa a a a o fluxo do dinheiro de forma muito explícita e no formato que outra pessoa possa compreender claramente você tem que saber fazer isso você tem que saber se transparente para você não ser acusado de fraude ser acusado de corrupção etc né o mesmo acontece com argumentação no tribunal o que se argumenta tem que ser claro e justificável para qualquer pessoa na contabilidade na defesa de um caso jurídico é fundamental o fato de ser orientado por regras e ser verbalmente transparente para os outros é uma importante é uma parte importante do processo de pensamento do profissional então embora provavelmente esses dois profissionais façam tomem decisões que os contadores os advogados né tomem decisões pode depender muito da coisa da intuição deles né mas o trabalho deles para ser considerado bom depende de ser transparente seguir as regras e ser transparente nos termos dessas regras então só para a gente entender assim que às vezes você tem demanda desconhecimento tácito que você não precisa explicar e tem outras você precisa também saber explicar né então o bem cortes ele vai dizer que para construir adequadamente um currículo profissional a gente precisa exatamente quais saber quais são os conhecimentos e as habilidades que aquela profissão usa para a gente mapear elas do ponto de vista epistêmico ou seja a gente precisa entender como cada conhecimento habilidade vão ser desenvolvidos para que assim seja possível equilibrar adequadamente disciplinas que são mais teóricas disciplinas que são mais práticas né que demanda assim a oficina laboratório etc é importante a gente notar que ele não tá dizendo assim para a gente formar um expert não tá ele tá dizendo para a gente pegar o expert como uma referência de uso de conhecimentos e habilidades ok bom bom seguindo aqui um outro quadradinho dele vai mostrar o que na na formação profissional se a pessoa usar muito conhecimentos teóricos vai sair do ponto zero aqui né para a a bolinha pretinha ali mais escura ou seja vai usar muito mais aqueles conhecimentos e se for uma disciplina uma profissão mais mais prática vai caminhar mais para lá né e vai usar o que precisar mais de disciplinas práticas né de laboratórios oficinas e se for um mix das duas você também pode colocar ali em cima né fazer as duas montagens bom aí que que eu fiz 2019 eu entrei no mestrado aqui né e a gente tem que estar fazendo pesquisa para entrar no mestrado e eu quis juntar essas duas coisas eu fiz um teste pegando os músicos populares que a green investigou não fui eu que investiguei então eu não fiz um questionário para os músicos específico adequadamente montado tal eu peguei os músicos que ela entrevistou e eu fui fazer um exercício investigativo um inverso um exercício intelectual de ver se eu conseguia é aplicar essa teoria do bencotes nos músicos dela tá bom vamos entender que os músicos populares do estudo de green essa pesquisa que eu vou falar para vocês agora ela encerrou 2021 tá bom os músicos dela eles atuam fazendo o seguinte eles são músicos de banda cover músicos de estúdio de gravação músicos de banda de função eu não sabia como traduzir isso mas entendendo banda de função é banda que toca em baile banda que toca em casamento ela tem uma função específica músicos freelancers músicos de bandas originais aí é interessante esse rosinha que eu botei aqui ó o mesmo músico trabalha mais de uma dessas áreas só que só uma categoria de onde eles costumam atuar tá mas às vezes o mesmo músico toca faz isso tudo né bom e o que que eles sabem e o que que eles fazem quando eles estão trabalhando né bom os músicos de banda cover os músicos de estúdio e os músicos de banda de função quando eles estão fazendo quando eles estão trabalhando eles são conscientes das regras e variações de uma grande variedade de estilos e subestilos e são capazes de traduzi-los quando tocam o recurso a notação musical escrita de partitura é raro pois eles são capazes de tocar de ouvido com grau de excelência o domínio da leitura e notação musical não é imprescindível eles sabem tocar sem partitura conhece um vasto repertório de standards são capazes de tocar em qualquer tonalidade às vezes na hora da apresentação sem estudo prévio tem memória desenvolvida para padrões e clichês de músicas de estilo em questão dominam timbres as texturas a estrutura harmônica as qualidades rítmicas das peças tocadas na banda sabem de ouvido a parte de seu instrumento em todas as músicas consegue aprender a tocar as músicas em um curto período de tempo sabem acompanhar e improvisar em situações de palco sem ensaio anterior e sem conhecer a música baseando-se no conhecimento que dominam sobre o estilo do qual aquela música faz parte o grau de feeling ou seja né a capacidade de capturar as mais ricas finas sutilezas rítmicas e melódicas que nenhuma partitura vai dar conta de escrever revela que tem uma que eles têm uma aquisição de um alto nível de versatilidade e conhecimento de estilo utilizam seus instrumentos adequadamente nos diferentes estilos sabendo dialogar e interagir com os demais papéis desempenhados pelos outros instrumentos os outros instrumentistas conseguem tocar ao vivo reproduzindo o som original das gravações o mais parecido possível usando equipamento que provavelmente não é o mesmo que foi usado na gravação do estúdio e uma acústica que não possui as propriedades de um estudo de gravação e sem os benefícios da engenharia de som os músicos de estúdio e os músicos de banda de função além de várias daquelas outras habilidades eles também sabem ler notação e podem vir a utilizá-la à primeira vista para esses músicos notação musical é uma necessidade músico freelancer e músico de estúdio conseguem reproduzir músicas em qualquer tom exigido pelo líder da banda são capazes de reproduzir melodias, riffs, sequências de acordes e ritmos imediatamente de ouvido e lembrar deles são capazes de improvisar tanto sobre progressões familiares quanto desconhecidas e conseguem contribuir com ideias originais para as músicas novas possuem altos níveis de flexibilidade e adaptabilidade para atuar em uma variedade de estilos musicais contextos de performance ou gravação às vezes com muito pouco ou nenhum eita, cortou aqui muito pouco ou nenhum ensaio tem que estudar, tem que estudar e músicos de bandas originais aqui é um parênteses músicos de bandas originais não necessariamente são exigidos em relação a um bom desempenho nas habilidades que foram descritas para os freelancers, para os de estúdios e de banda cover essas bandas se concentram mais em desenvolver uma identidade musical idiosincrática bom, aí eu peguei vou utilizar essas cores aqui para representar no diagrama de cótice qual que a gente vai mobilizar mais nessas coisas que a gente viu nessas coisas que eles sabem fazer tem muito conhecimento esotérico? vai usar muito vermelho muita habilidade social? o verde conhecimento tácito? o azul bom a gente observa aqui que o vermelhinho andou pouco o azul que é o conhecimento tácito anda bastante o verde o que era o verde? habilidade social olha só só tem uma aqui escrito de verde está vendo? mas eu tive que incluir uma cor laranja que não estava aqui e aí vem a coisa interessante que quando a gente utiliza uma teoria a teoria é o que esse nome diz ela é uma teoria às vezes a gente precisa expandir ela porque ela não dá conta de explicar tudo e o Ben Cotes ele não falou de músicos e aí quando a gente vai olhar para a música a gente tem especificidades nossas que ela não dá conta de explicar e aí eu explico para vocês a corzinha laranja quando eu falo de habilidade de acompanhar isso é tanto tácito quanto habilidade social então não dá para encaixar só em um tem que encaixar em dois habilidade para improvisar mesma coisa habilidade para compreender os diferentes papéis e funções dos instrumentos em cada música quando você está tocando em um grupo também é tanto uma coisa quanto outra então a gente tem aí uma limitação da teoria dele que exige que a gente expanda ela ou problematize ela bom, músicos de estúdio, músicos de função eles vão usar bastante o conhecimento esotérico nesse sentido eles têm que ter esse conhecimento teórico muito sob domínio e músicos de bandas originais não era para estar vermelho aqui vão usar também conhecimento esotérico porque é uma coisa ali fechada deles eles vão estar buscando a linguagem específica deles bom e aí as demandas da profissão do músico popular do estudo da Lucy Green olhando o que eles fazem quanto eles fazem eles mobilizam esse tipo de conhecimento muito mais conhecimento de habilidade social e de conhecimento tácito do que conhecimento esotérico teórico cognitivo racional se a gente fosse fazer uma trajetória de formação para formar esse tipo de músico o currículo teria que estar distribuído assim uma educação musical desculpa uma educação universitária puramente teórica vai ser muito pouco e laboratórios baseados em conhecimento produzido academicamente ou seja a gente monta o laboratório monta a oficina mas a gente tem todo um subsídio teórico montando a gente que diga os professores quem monta tem todo um aparato teórico das pesquisas que vão organizar esse laboratório não é uma coisa não pensada não pensada bom então vamos fazer algumas considerações finais a relação entre conhecimento habilidade e currículo superior de cursos de música popular primeiro a gente tem que pensar na questão do contexto cultural como eu disse esse estudo que eu fiz com os músicos da Green ela estudou músicos britânicos inseridos na cultura do pop rock britânico baseado em o que? guitarra bateria baixo para tocar no contexto da cultura britânica dos pubs enfim dessa desse universo musical se eu vou pensar em outros músicos em outros contextos em outras culturas populares haverão diferenças em seus conhecimentos em suas habilidades que merecem ser conhecidos mapeados e provavelmente vai ter diferença então se o currículo que eu estou querendo montar vai contemplar a região que eu estou inserido eu tenho que pensar em conhecer essa região que eu estou inserido conhecer a demanda profissional que essa região faz onde esses músicos trabalham eles trabalham e exige o que deles quando eles fazem quando eles estão fazendo a profissão então primeiro eu tenho que levar em conta o contexto cultural segundo a divisão entre teoria e prática nas atividades ao longo da trajetória curricular quando eu conheço esse campo profissional para onde o meu currículo está apontando eu vou ter condições de dividir teoria e prática de uma forma um pouco mais coerente e aí a gente tem a chance de dar um passinho além daquela coisa assim eu acho que tem que ser assim porque eu estudei assim eu acho que tem que ser assado porque meu professor lá do conservatório ensinou assim não a gente tem que ter a humildade de entender que a gente não está nesse mercado de trabalho a gente que eu digo assim os professores né que montam esse currículo a gente não está a gente não está exercendo essa profissão lá no mercado a gente está aqui e às vezes a gente não conhece então a gente tem que mapear esses espaços terceiro uma coisa que eu aprendi vendo essa fazendo desenvolvendo essa pesquisa são os limites da teoria do bem-códice que ela vai precisar ser discutida expandida e a gente vai ter a chance de conhecer um pouquinho melhor sobre a nossa profissão conhecer um pouquinho melhor sobre os conhecimentos que a gente usa mas a gente tem um ponto de partida mais concreto mas é objetivo que é um aparato teórico ainda que ele não dê conta de explicar e a gente tem a chance de depois dialogar com outros autores e tal é uma coisa para a semana da música do ano que vem eu espero trazer aqui Christopher Wint que é um outro que eu estou usando agora mas eu não vou trazer agora para conversar com vocês e o quarto a função da universidade a última reflexão que eu quero trazer aqui a gente viu ali né com minha minha experiênciazinha pequena com os músicos da Lucy Green é praticamente um curso técnico da conta de formar aqueles profissionais qual é o papel da universidade então a gente vai querer reproduzir isso né bom eu penso que o papel da universidade ele está para além de oferecer só essas habilidades só esses conhecimentos a gente tem um compromisso ético e cívico muito maior de dar as condições da pessoa pensar sobre qual é o papel dela civicamente né civicamente gente não estou falando aqui nada de patriotismo não é nesse sentido não cívico é o seu papel enquanto cidadão e o papel da sua profissão qual é o papel que a sua profissão desenvolve aonde ela está inserida e qual é o papel que a sua profissão desenvolve em relação com outras profissões né e isso dá possibilidade para o profissional que sai da universidade não apenas a saber atuar bem profissionalmente mas ter condições de transformar esse cenário transformar esse cenário porque ele tem esses outros conhecimentos que não só os técnicos relacionados à música técnicos relacionados à profissão de música mas um conhecimento muito mais amplo sobre o mundo em si então era isso que eu tinha para falar para vocês eu usei essas duas referências o livro da Lucy Green e o artigo do COTS que está em um outro livro sobre só sobre knowledge expertise and professions né um livro que fala só sobre esse assunto com vários autores e obrigada pela presença de vocês aqui pela paciência primeira palestra do dia estou bem feliz de poder estar trazendo essas achados para vocês em breve vai sair publicado né se tudo der certo é isso deixa eu botar meu óculos que agora eu quero ver vocês agora eu consigo ver acho que tem né deixa eu voltar aqui e deixar o muito interessante né eu achei engraçado quando eu tenho aquela lista de habilidades né e a divisão que não ela não levou em conta ela levou em conta aquela de comunicação dos músicos entre eles e tudo mas não da comunicação do músico com o público que eu acho que é uma coisa tão importante ainda mais na profissão do músico popular talvez ainda mais mas eu diria que para todo mundo e que eu acho que é um fator que acaba também sendo bem importante né e uma outra coisa que eu que eu fiquei pensando vendo na a como ela estruturou a a divisão ela fez a divisão a partir de funções né que os músicos desempenham é mas eu também me questiono de como os estilos tocados e os instrumentos tocados também vão favorecer ou vão exigir diferentes tipos de conhecimento né e experiências é então por exemplo uma pessoa né que toca vamos dizer que toca maracatu ela vai ter um tipo de conhecimento exigido uma pessoa que toca voz e violão num bar ela vai ter que cantar né também e vai ter que saber letra já um músico de choro não precisa saber letra né e cantar né então sei lá um cravista vai ter que saber questões de afinação né já assim muito nítidas muito específicas já um outro músico percussão vai ter que saber outro tipo né então isso ela não não abordou né mas seria também um outro campo para ser trabalhado e e a minha terceira comentária nessa última da função da universidade né da gente não ser só um curso técnico se aí então caberia um outro eixo né e a gente pensar esse outro eixo desses outros conhecimentos necessários para que o músico tenha a capacidade de refletir sobre a sua profissão e de mudar né o seu contexto profissional obrigada Arthur sobre a primeira coisa que você falou que foi sobre a comunicação né com a plateia se é uma uma atuação profissional com a música que você está no palco está comunicando sim vai é uma habilidade social engloba também esse tipo de comunicação a interação social né agora tem profissão tem atuação do músico que não necessariamente ele estava ali com a plateia né agora a gente também tem uma uma demanda atual que é tem que ser pensada que é a comunicação em rede social né uma comunicação de você vender o seu produto em rede social é uma habilidade que é nova que vem de um tempo para cá mas que tem toda uma técnica para se aprender a fazer isso né e que deve ser eu penso que deve ser contemplada numa formação de um músico no geral não só de músico popular mas no geral né a segunda coisa sobre qual foi vou falar assim você falou das diferentes habilidades né exato exato são 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 conhecimentos que você tem que ver o campo vai para onde aí você tem que fazer o mapeamento e sobre o papel da universidade eu não sei se seria um novo eixo né porque assim a gente não mediria assim que tanto de conhecimento cívico essa pessoa tem que ter eu acho que tem que ter um conhecimento completo assim tem que ter um conhecimento altíssimo sobre qual é o seu papel no mundo sabe acho que é para além do eixo o o christopher winch que é o outro teórico que eu estou trabalhando também mas que não apareceu aqui ele vai falar sobre ele explica o que são conhecimentos práticos ele 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 diferencia cinco tipos de conhecimento prático e o último deles é esse tipo de conhecimento ocupacional que ele diz então ele vai colocando do conhecimento prático mais elementar que é técnica depois competências esqueci o nome gente são cinco mas que eles vão sendo alinhados e para você chegar no último que é esse conhecimento da ser excelente assim para para desenvolver seu seu conhecimento ocupacional você já tem que ter dominado os outros então é como se ele ele oferece ele ajuda a complementar um pouquinho o cótese então mas enfim são coisas que fazem a gente ficar pensando né o que eu estava pensando aqui é é até porque nós estamos nesse processo né de tentativa de criação de um curso de música popular aqui no nosso departamento e te ouvindo falar me vem à mente quer dizer essa essa compartimentação né que da qual a gente tem dificuldade de sair mas que quando você fala sobre é a o campo profissional de um músico popular já de cara eu diria que é extremamente comum que o músico popular é de aula entendeu ou seja é pela minha experiência uma coisa assim vamos dizer da minha impressão não é nada fundamentado em pesquisa mas a impressão que eu sempre tive é que os músicos populares eu e os meus colegas quando eu estava antes de estar na universidade depois observando os alunos também são músicos populares que dão aula ou seja eu acho que é mais comum a pessoa é ser ganhar a vida extremamente comum dando aula do que por exemplo sendo músico de estúdio que é um dos casos que você colocou aí né quem é que aqui em recife ganha a vida sendo músico de estúdio suspeito que muito pouca gente né então é e aí isso essa se isso for verdade que eu tô falando é pensar sobre como é que os músicos qual é o mercado profissional desses músicos populares já coloca em xeque essa questão é da licenciatura ou seja a gente está fazendo um plano é em princípio não é de ter um curso de música popular dentro do bacharelado então o cara não vai ter a licenciatura mas para você ser professor de música de música popular sempre precisa da licenciatura nas instituições parece que sim né mas é nas escolas de música privada será que precisa também é em em casos sobre os quais eu vou falar um pouquinho na quarta-feira que são casos assim de um ensino mais comunitário de música do tipo região coral o coral da empresa da igreja da escola entendeu é é ou por exemplo é liderar um grupo percussivo né que são atividades também é educativas né mas é que não que não passam tanto por instituições né ou de uma maneira um pouco diferente do que ser o professor de música né será que isso também precisa da licenciatura eu não sei não sei mesmo mas enfim é são são questões que me vem à mente te ouvindo falar no sentido dessa compartimentação que a gente naturaliza vamos dizer né porque ela está nos parâmetros legais também ela é um pouco dada na oficialização da profissão de músico mas que nessa prática da atividade do músico é nem sempre ela tão ela é tão eficiente vamos dizer assim ela dá conta da realidade do músico né então não sei se você puder falar um pouquinho sobre isso eu te agradeço tá joia é bem complexo isso né e é interessante o seguinte o caso do músico que dá aula de instrumento o caso do músico professor é o caso da pessoa que tem que saber fazer e tem que saber verbalizar o que ela está fazendo enquanto tá fazendo é como o caso que a gente viu ele exemplificando ali do júri do advogado na frente do júri né então não é só saber tocar é saber explicar é racionalmente para pessoa como que ela faz então assim explicar olha você tem que movimentar seus dedos assim assim assado e a gente ainda tem um outro tipo de conhecimento que eu esqueci o nome do tipo de conhecimento é que quando a pessoa está ensinando às vezes ela não verbaliza com palavras assim você usa gestos você usa onomatopeias né que é o jeito de você transferir aquele tipo de conhecimento tácito que ainda é uma outra especificidade da área de música que outras profissões não tem né então o que daria condições para esse professor de instrumento trabalhar talvez com mais eficiência vamos dizer assim é todo um conhecimento teórico que subsidia essa prática é pedagógica essa prática didática no instrumento dele e a gente tem aí uma imensidão de produção de ensino de instrumento pedagogia do instrumento né muita coisa já escrita muita coisa já produzido e gente pesquisando o tempo todo então é uma ciência ensinar um instrumento é uma ciência aí a gente tem também essa questão legal que você falou né agora vamos falar da do aspecto normativo legal de disso tudo realmente para você trabalhar numa instituição oficial formal você tem que ter a licenciatura né e a licenciatura no brasil ela por lei também por normativa ela existe para formar o professor professor da rede básica de ensino que é um contexto específico que demanda conhecimentos e competências habilidades específicas que não necessariamente tocar um instrumento não necessariamente dar aula do instrumento mas a gente também tem escolas básicas e especializadas é o caso do conservatório e aí você tem que ter esse conhecimento eu pelo menos acredito nisso esse conhecimento da literatura da literatura sobre pedagogia do instrumento e muitas vezes a licenciatura não dá conta de fazer isso tudo de formar para um foco formar para outro foco até porque a licenciatura ela é uma formação inicial né é a primeira formação da pessoa ela tem que depois ir atrás de especializações ou de especializações formais também ou não oficinas enfim é só uma formação inicial agora vamos pensar num bacharelado da conta de pensar esse campo da formação do professor de instrumento eu não sei também como é que se resolveria isso é uma coisa se pensar o IEF Belo Jardim encontrou aquela solução de oferecer licenciatura em instrumento e música popular é uma coisa assim bem não sei se a palavra polivalente é pesada para trazer aqui mas é uma coisa que pensa nisso é um curso que pensou em resolver esse problema dessa forma e aí também é todo um debate para ser pensado é complexo não tenho resposta para isso eu acho que é é discussão né muita discussão reflexão encontrando as alternativas né e às vezes talvez passe muito por essa coisa da formação continuada mesmo né oferecer essas formações continuadas numa especialização digamos que digamos que do bacharelado que vai formar o músico para atuar como músico e não como professor aí a gente oferece aqui a pedagogia do instrumento que a gente já ofereceu esse esse essa especialização aqui três vezes né pedagogia do instrumento ainda que ele saia com diploma esse diploma não dá legalmente o direito dele de fazer um concurso que exija licenciatura ele vai ter o conhecimento mas legalmente ele estará impedido né ou seja é bem complexo é isso é isso Léo precisa eu tô eu tô ruim de ouvido eu não treinei meu ouvido tô com frio aqui também Carol parabéns pela palestra maravilhosa obrigado mesmo obrigada Léo me surgiu só uma dúvida na verdade mesmo que eu não entendi a partir da perspectiva que você apresenta que é o seguinte a respeito de que você delimita como conhecimento esotérico porque é dúvida é pensando em por duas perspectivas por exemplo eu sou um músico que atua sempre atuei dentro da cena musical da música popular e percebo que dentro da da prática da área há um conhecimento que que é compartilhado entre entre seus pares por exemplo não é estranho eu falar para uma pessoa assim olha é sub 5 2 5 1 e vai para o 6 né isso é um conhecimento extremamente nichado isso não isso se aprende na na prática da área ou por exemplo é a ABA a forma de ser a ABA depois a gente modula um tom acima práticas de baile né ou se não criar um vocabulário não seria e aí pensando a partir da minha perspectiva enquanto pesquisador do meu doutorado o próprio conceito de cena musical pressupõe um corpo teórico um corpo de conhecimento um corpo de conhecimento que é compartilhado pela comunidade ou pela cena musical ou pela subcultura ou pela trima a minha dúvida é quando você fala sobre conhecimento e essa dúvida é importante talvez para delimitar a direção do corpo teórico que você escolhe essa esse conhecimento esotérico é um conhecimento que leva em consideração todo a o corpo epistemológico criado pela aquela comunidade ou é um conhecimento validado pela academia porque é editor é passado pelo corpo editorial porque dependendo da forma isso pode se criar o que eu já venho falando várias vezes de tipos de epistemicídios de não se levar em consideração por exemplo todo um conhecimento que um um mestre de ciranda ou por exemplo conversando com o Luciano que é nosso aluno ele tem um conhecimento enorme muito específico muito nichado muito passado entre um músico e outro que determina todo o corpo de conhecimento daquele gênero daquela prática musical daquela cena musical daquele circuito musical tanto de consumo tanto de tipo de equipamento tipo de prática de venda com nomes é muito nichado seria esse esotérico também ou não? ou seria uma outra categoria? essa definição de conhecimento esotérico me causa confusão porque a hora ele me pareceu naquela quando você cria as duas barras muito do que estava na barra horizontal eu não consigo identificar a cor muito do que estava na barra horizontal para mim fazia parte da barra vertical como conhecimento esotérico essa confusão me... não seria tácito, na verdade é um conhecimento muito estruturado obrigada, Léo veja, eu gostei muito da palavra que você usou conhecimento nichado porque eu acho esse nome tão complicado conhecimento esotérico acho que ficou tão mais claro para mim quando você falou conhecimento nichado o conhecimento esotérico é isso é o conhecimento nichado é aquele grupo que compartilha daquele conhecimento nicho nicho é, nicho é aquele... é aquele grupo nichado ali nicho é um nicho de pessoas que... nicho de pessoas é que vão saber o que é dois, cinco, um, dois, sub-sincos daquele nicho específico musical daquele nicho específico musical como um todo a nossa população literal por exemplo alguns conhecimentos são mais transversais outros são menos transversais mas acaba sendo da área do nicho da música sim então sobre a coisa da classificação o que a gente está chamando de conhecimento esotérico o Ben Kotz ele não vai dizer para a gente a gente da área é que vai dizer o que é e o que não é entende? então é uma questão de você parar fazer esse mapeamento e entender o quanto aquele conhecimento é amplamente distribuído ou aquele conhecimento é nichado e é só aquele grupo que fez um percurso geralmente ele diz geralmente é teórico para conseguir entender aquele assunto então assim quem vai dizer dentro da nossa área o que é nichado o que é esotérico somos nós entende? e aí a gente tem que levantar todas essas problemáticas um conhecimento tácito pode ser um conhecimento esotérico ou tocar piano tocar piano num nível X tocar um violão ali de revistinha pode ser um conhecimento amplo fazer o gol do Richarlison fazer o gol do Richarlison só o Richarlison pronto jogar futebol uma pelada de fim de semana não é esotérico mas conseguir fazer um gol de vôlei maravilhoso daquele ele é muito fechado mas veja nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva microfone veja nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva profissional sim é diferente é diferente um pouco dentro da minha área seria que é nós não estamos falando de perspectivas liminoides ou seja liminoides ou seja pessoas que estão que se juntam para tocar violão no churrasco de final de semana acho que esse não é o nosso nosso nicho de discussão ou seja são pessoas que também é muito difícil se dizer até onde vai essa perspectiva de ser ou não profissional ou que era um profissional na área da música porque existem algumas pessoas que transitam entre diversas áreas existe um limbo também compreendo isso é talvez não seja interessante a questão é dentro dessa perspectiva mais profissional e profissionalizante me causa me causa uma certa estranheza tirar dessas habilidades específicas de exercer a profissão e caracterizá-las simplesmente como conhecimento tácito ou não caracterizar os conhecimentos hêmicos na verdade o termo talvez seria vocês as questões hêmicas como sendo esotéricas o que é questão hêmica que eu não sei hêmica seriam termos hêmicos são os termos utilizados pelo determinado campo de trabalho um vocabulário específico como se fosse um vocabulário como um vocabulário específico ela traz um corpo de conhecimento específico que pode ser teórico na dimensão em que ele é passada oralmente ou seja eu vou desconsiderar essa perspectiva porque ela é o problema é até onde o que caracteriza o esotérico como esotérico essa foi a grande dificuldade que eu tenho por exemplo que a gente pode pode se cair no risco do que é o esotérico é o que já foi publicado o que já foi teorizado de uma perspectiva de que se entende teoria a partir de uma forma de construção e validação acadêmica e aí essa inversão é muito preocupante para a da música porque ela abre de novo espaço para o bloqueio de produção de conhecimento de reconhecimento de conhecimento a partir da cena musical que é que é estruturante na perspectiva da música popular volto a dizer quem vai definir o que é esotérico e o que não é é quem vai estar fazendo o estudo específico daquela profissão e não necessariamente vai ser uma coisa que seja chancelada definida pelo INSS... ISSN e ISBN o que o Kotsi diz o que ele usa para na forma genérica da teoria definir o que é esotérico é que necessariamente você trabalha a parte intelectual e mental para dar conta de dominar aquilo e ele diz que não necessariamente é que seja uma coisa complexa veja porque ele diz ele dá um exemplo da língua a gente falar usar as conjugações verbais corretas enfim o uso da língua né é um é um uso complexo só que como a gente está mergulhado nisso e aprende desde pequeno é um conhecimento amplamente distribuído então eu não posso dizer que é um conhecimento esotérico então já é uma característica que ele diz é no sentido assim de todo mundo compartilha então você não precisa ir à escola para aprender a falar e usar muito bem esse conhecimento da língua né agora você precisa ir à escola para quê? para aprender ler e escrever porque daí você tem que parar raciocinar entender então você vai fechando né aí você pensa assim já na universidade a música que tipo de conhecimento que você vai ter que parar estudar raciocinar e tal para estar dominando ali então ele vai ficando cada vez mais esotérico cada vez mais fechado então são as características que ele dá para a gente para a gente raciocinar para a gente pensar nessa estruturação ele não chega a dar maiores detalhes sobre isso não ele pede para a gente olhar né o que que você usa ali que você tem que parar racionalizar mentalizar para estar dominando e aí vou fazer de novo um parênteses essa propaganda para o ano que vem o Christopher Wint ele vai dizer que o o pensar a capacidade cognitiva pensar é um é uma prática também é um conhecimento prático que você tem que desenvolver treinando ele tem ele tem um componente prático né o pensamento enfim é uma coisa complexa né enfim para dizer assim o que que a gente vai chamar de esotérico a gente tem que ter muito cuidado como você está falando né e o espírito científico é exatamente esse eu posso hoje definir esses e esse conhecimento como esotérico conforme as coisas vão acontecendo a vida real vai acontecendo eu tenho que parar e rever reformular reclassificar recategorizar e assim a gente vai afinando o conhecimento do mundo né né sobre o mundo né não do mundo é isso olha o Helder pediu para dar um recado que o QR Code ali ó tem a lista de presença para vocês ganharem presença bom bom o que mais ingresso para o show da Taylor Swift só esse gente acabou obrigada abraço 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 tchau